Nós já descrevemos o movimento de uma partícula livre sobre uma superfície bidimensional com curvatura qualquer, num sistema de coordenadas qualquer. O que nós vamos fazer agora é descrever uma partícula que se move no plano, ou seja, numa superfície sem curvatura. No entanto, nós vamos usar coordenadas que não são cartesianas. Vamos usar coordenadas polares como mostradas nesta figura. R é a distância da partícula até a origem do nosso sistema de coordenadas cartesianas e φ é o ângulo que este raio faz com o eixo x. A relação entre as coordenadas é dada por x igual a r vezes cosseno de φ y igual a r seno de φ. Nós vamos supor agora que estas coordenadas todas dependem do tempo, ou seja, a posição da partícula dada por um vetor s que depende de t é especificada por componentes x de t e y de t, ou em termos de coordenadas polares, r de t, cosseno de φ de t e seno de φ de t. Um deslocamento infinitesimal ds da partícula ao longo desta trajetória é dado por derivada parcial de s com relação à coordenada r, dr, mais a derivada parcial de s com relação a φ, dφ. Mas nós já sabemos que estas relações definem os vetores de base coordenada local. Então, este aqui é o nosso vetor er, este aqui é o nosso vetor de base φ. Em particular, r é a derivada de s com relação a r. Então, fica somente cosseno de φ, seno de φ. Eu não vou escrever mais a dependência temporal, ela vai ficar implícita daqui em diante. E φ é a derivada de s com relação a φ. Então, eu vou ficar aqui com r vezes menos seno de φ. E aqui, derivada de seno é cosseno. Em termos de vetores unitários, nós vemos que este aqui já é um vetor unitário. Então, er é igual a er chapéu. Este vetor aqui já é unitário, então eu tenho r vezes φ unitário. Neste diagrama, vamos representar os vetores unitários. Então, é r aponta na mesma direção de s. Então, aqui é r unitário. É... E φ. Notem que φ é ortogonal a r. E aponta nesta direção. ds² é, então, dado pelo produto. ds escalar ds. Lembrando que r e φ são ortogonais, nós temos r escalar er dr² mais φ escalar e φ dφ². r escalar er, como isso é um vetor unitário, vai dar, obviamente, 1. Então, aqui me dá simplesmente dr². e aqui eu tenho r, vetor unitário, vezes r, vezes outro vetor unitário, obviamente, me dá somente r², de φ². Somente para ilustrar o que nós já vimos anteriormente, nós vemos deste resultado que a métrica da superfície plana em coordenadas polares é dada por gr e r igual a 1 e g φ φ igual a r². O termo cruzado gr e φ é igual a zero. Em outras palavras, a matriz métrica g e j é dada pela seguinte expressão, r², zero e zero aqui. nós poderíamos agora usar as equações gerais de movimento com gama dado por com q₁ igual a r e q₂ igual a φ. Nós temos, no entanto, um modo mais fácil de encontrar estas equações de movimento usando diretamente o elemento de linha. Ou seja, nós notamos que a Lagrangiana, como a partícula é livre, é dada por 1 meio vezes a massa vezes o módulo da velocidade ao quadrado. Ou seja, 1 meio de m ds dt ao quadrado. Usando a nossa expressão paramétrica, nós temos, vamos escrever isto aqui como m sobre 2, vezes dr dt ao quadrado mais r² dφ dt ao quadrado. 1 numa anotação usando pontos. As equações de Lagrange nos dizem que esta relação deve ser válida para cada uma das componentes. portanto, vamos fazer igual a 1, de modo que a equação correspondente é dl dr menos ddt dl dr ponto igual a zero. Para igual a 2, nós temos dl dφ menos ddt dl dφ ponto igual a zero. Vamos escrever primeiro esta equação. Então, nós temos aqui dl dR, a parte que depende de r é esta. Então, nós temos m sobre 2 vezes 2 vezes r r ponto φ ponto ao quadrado. Vamos começar com esta equação. Então, a derivada de l com relação à coordenada r, isso me dá m sobre 2 vezes 2r φ ponto ao quadrado menos. A derivada com relação ao tempo da derivada de l com relação a r ponto. Então, aqui nós temos m sobre 2 vezes 2 vezes r ponto. Ou seja, r φ ponto ao quadrado menos r dois pontos igual a zero. A segunda equação nos dá o seguinte, derivada de l com relação a φ é zero, pois não há dependência em φ desta lagrangiana. então nós temos simplesmente menos ddt derivada de l com relação a φ ponto. Então, nós temos m sobre 2 r ao quadrado 2 φ ponto igual a zero. Ou seja, 2r vezes r ponto vezes φ ponto mais r ao quadrado φ dois pontos igual a zero. Estas são as duas equações de movimento. É claro que nós já poderíamos ter ficado com esta equação aqui, que representa, na verdade, uma integral primeira do movimento. Estas equações são relativamente complicadas, elas são equações diferenciais não lineares acopladas entre si. E, é claro, nós sabemos que se nós tivéssemos utilizado coordenadas cartesianas, as equações de movimento seriam simplesmente x dois pontos igual a zero e y dois pontos igual a zero. É claro que, neste problema, o uso de coordenadas cartesianas é mais conveniente. No entanto, aqui o nosso objetivo é mostrar como coordenadas curvilíneas modificam a forma das equações de movimento. Estes dois pares de equações são completamente equivalentes. A única coisa que muda é a forma. É claro que estas equações aqui são mais difíceis de resolver. O que nós temos para aprender deste resultado é que não é simples em geral identificar o movimento físico, no caso aqui vai ser simplesmente uma linha reta, a partir de equações escritas em termos de um conjunto arbitrário de coordenadas generalizadas.